O supermercado foi assaltado em Sabará, na região metropolitana. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. É possível ver aí o homem chegando ao supermercado e rendendo uma das funcionárias ali pertinho do caixa. Depois ele a leva para um outro ponto do supermercado e lá o homem rende uma outra funcionária. Ele é obrigado a abrir o cofre e passa todo o dinheiro. Todo o material é colocado dentro de sacolas e uma outra funcionária aparece por lá. Segundo a polícia militar, o homem roubou seis malotes. A quantidade de levado não foi revelada. Ainda de acordo com a PM, funcionários tentaram prender o homem dentro do supermercado. O bondido acabou dando um tiro e depois fugiu com a ajuda de um outro comparsa. O revólver usado no crime foi apreendido. Já os suspeitos ainda não foram localizados. O que pronto se dedica ao emprego é o sexo apreendido. O que foi? Seule.